Pessoal, eu tô aqui na Pereira Pet, Miguel Caparrós, 260, divulgando a Pereira Pet, a casa de ração para os seus animais, calopsita, cão, gato, do 19993826975. Vou dar uma voltinha aqui pela loja, ó. Tem tudo para o seu animalzinho, biscoitinho, forte deles é ração, tá? Você tem que prestigiar a loja do seu bairro, que se dedica e se esforça para vender mais barato que as grandes lojas. Ó, tem tudo aqui para o banho deles, para a sepsia, para a higiene, tá bom? Tá tudo aqui, cachorro, cão, gato. Ah, tem umas gaiolinhas novas aqui que chegou, ó, que bonitinha. Ó, para você ter sua calopsita, seu passarinho. Divulgando o maior encontro de carro antigo, picape-truque, em Águas de São Pedro. Próximo fim de semana prolongado, pega a tua família, pega a tua namorada e vai passar o dia em Águas de São Pedro. Da Pet Shop, Pereira Pet, Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, obrigado.